Nós recebemos informações via ligação 190, dando conta de um encontro de cadáver na estrada de Queixada, zona rural de Novo Cruzeiro. Diante da notícia, nós comparecemos imediatamente ao local dos fatos, onde deparamos com um corpo do sexo masculino caído nas margens da estrada vicinal em decúpto dorsal. O corpo apresentava sinais de violência, com lesões na cabeça, verificando que se tratava, portanto, de um homicídio consumado. Dessa forma, foi realizado o isolamento do local e acionamento da perícia técnica, que compareceu e realizou os trabalhos de praxe, constatando lesões contundentes na cabeça e face da vítima, bem como escoriações na sua mão esquerda. Em seguida, o perito liberou o corpo para ser encaminhado ao IML de Teoflotone, para os trabalhos de necropsia. Durante diligências no local, nós recebemos informações de que o autor seria um desafeto da vítima, e ambos estiveram bebendo em um bar situado nas remediações do local do crime, na data anterior. Na residência do autor, este não se encontrava, motivo pelo qual este oficial que vos fala e o sargento Lopes fizemos uma campana em meio a um matagal situado nas mediações da casa do autor, de modo que não pudéssemos ser vistos, no intuito de observar se ele voltaria ao local. Após cerca de duas horas, o autor chegou pelos fundos da casa, sendo abordado. O autor negou a autoria do homicídio, porém, após parlamentação, ele confessou a prática criminal, sendo preso em flagrante delito e garantido os seus direitos constitucionais. Segundo o autor, esteve com a vítima no bar e beberam juntos, na data anterior, quando a vítima lhe chamou para ir embora. Na estrada vicinal, a vítima, estando embriagada, lhe agarrou pelo pescoço e o unhou, momento em que o autor pegou uma pedra e desferiu dois golpes e alguns chutes na cabeça da vítima. O autor disse ainda que a vítima já lhe ameaçou com um machado quando ainda era menor e, recentemente, havia xingado a sua esposa. Na casa do autor, foram localizadas as vestes que usou no momento do crime, que continham manchas aparentes de sangue, sendo apreendidas. Face ao exposto, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Cruzeiro, juntamente com as vestes apreendidas para as providências de polícia judiciária. Na Delegacia de Polícia Civil, a sua...